Você é um homem super bacana, mas eu não quero casar com você. Alice terminou tudo com o Vitor para assumir seu novo namoro. Você está amando pela primeira vez. Mas eu até namorado, eu não posso dispensar um homem e mandar com outro, isso é coisa de mulher da vida. E só agora vai descobrir a guerra que existe entre o pai e Renato. A gente precisa conhecer o rapaz, a gente precisa entender o tamanho do problema. Hoje, depois do Globo Repórter.